Essa eu tenho certeza que vocês também sabem, vamos lá Te vi, não queria te encontrar Eu me escondi entre as pessoas Pra você não notar Me escondi pra não ter que me lembrar Que você não queria nada Além de me enganar De você, eu não quero mais saber Mas você ainda pensa que eu vou te querer Não sei o que te faz imaginar Que eu ficaria aqui parada no mesmo lugar Pra mim, essa história já acabou Não me interessa, isso pra mim não pode ser Amor De você, eu não quero mais saber Mas você ainda pensa que eu vou te querer Alguma coisa mudou Eu já não quero esse amor Eu não sou mais pra si Depois que tudo mudou Eu já não quero esse amor Isso é um passarinho Pula, 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 pula Não sei o que te faz imaginar Que eu ficaria aqui parada no mesmo lugar Pra mim, pra mim Pra mim, essa história já acabou Não me interessa, isso pra mim não pode ser amor E de você, eu não quero mais saber Mas você ainda pensa que eu vou te querer Alguma coisa mudou Eu já não quero esse amor Eu não sou mais pra si Depois que tudo mudou Eu já não quero esse amor Eu não sou mais pra si Alguma coisa mudou Eu não sou mais pra si Eu já não quero esse amor Eu não sou mais pra si Depois que tudo mudou Eu já não quero esse amor Eu não sou mais pra si Se liga no toque que eu vou te dar É melhor sair fora que não é mais seu lugar Você pra mim agora é passado Não vai colar nesse teu papo na Só me liguei e mudei Hoje eu sou mais pra si Só posso te dizer que você perdeu Mas ela está melhor Tchau Vai, vai, tchau Cuida da sua Eu não sou mais pra si Alguma coisa mudou Eu já não quero esse amor Eu não sou mais pra si Depois que tudo mudou Eu não sou mais pra si Tudo mudou Eu só não quero esse amor Eu não sou mais pra si